E essa família pantaneira tem três grupos de mensagens, dois deles criados pelo relações públicas da turma. E o medo de mandar a coisa no grupo errado, imagina. Ah, isso é um problema sério. É, porque bota Panta, aí já aparece. Panta Lovers, Panta Lounge e Pantanal lembra que produção. Esse é o mais caretinho que a gente só manda os, né, tem a chefe da produção. Lá no Pantanal começou o Panta Lounge. Panta Lounge. Panta Lounge, porque tinha uma areazinha lá, que era o galpão do espião, a gente ficava mais lá. Aí a gente fez uma fogueira, fez um sofá, peguei intimidade no lugar e criamos o Panta Lounge. Tem o Panta Lovers, né? Panta Lovers? Panta Lovers é a galera mais festeira. Nosso karaokê, nosso ponteiro dessa comitiva dos karaokê é Silveira. Canta muito. Ah, Deus da Deus. Peraí, ó. Manda essa imagem. Roda aí. Mas aí dá. Murilo Beninho, isso tá no Panta Lovers? Tá. Ali é muita besteira e muita palhaçada. E principalmente, aonde que nós vamos hoje? Porque é uma coisa que parece uma adolescência sem fim. A gente tem apelido pra todo mundo, né? Calminha Morganda. Calminha Morganda. Bob Dira. Quem é? Dira. Dira? Bob Dira. Marlinhos. Silveio do Rio. Zelorota. Você acha que cabe? É, deu, né? Todo final de noite tem que ir pra algum lugar. Agora, no final da novela, tinha uma lista de datas, de festas que a gente ia fazer. A gente não ia fazer uma festa. A gente ia fazer umas sete até terminar. Murilo foi o primeiro a entrar de férias ao fim das gravações como o impiedoso e preconceituoso do Tenório. Foi um trabalho difícil por isso. Pela maldade, pelo que fala, pelo que pensa. O que que Tenório falou, fez, que mais te chocou? Eu acho que a primeira vez que eu tinha que chamar a Isabel de Bruaca, eu fiquei muito chocado. Sem nem saber o que que era Bruaca. Achava feio. Achava ofensivo demais. Levajei de que? De mulé, Bruaca. De florzô. A questão do feminismo, a questão do machismo, do patriarcado, da homofobia. Com a exploração dos recursos naturais, a gente vai criar uma dívida pras próximas gerações. As noções ambientais que não existiam há 32 anos atrás, né? Todos esses assuntos foram sendo retratados ao longo da dramaturgia, à luz do nosso tempo. A minha orientação sexual não define o que eu sou, não sou capaz de fazer. Até 7 de outubro terão sido seis meses e dez dias no ar. Nos estúdios, Pantanal já se despede. A tapera da Juma. O galpão dos peões. Cenários tão familiares do público estão sendo desmontados. Acho que a novela tem muito amor, amor ao Pantanal, amor à profissão, amor ao que a gente faz, amor a esse público pra quem a gente tá trabalhando, sabe? Então eu tô muito amado e com muito amor também pra dar. Isso é muito bom. Nem sei. Ao fim da última gravação, esse amor transbordou. Aquela música, né? Não aprendi dizer adeus. E aí? É isso aí. Tem que aprender. Tem que aprender, não tem jeito. A gente trabalha com audiovisual e isso, você não acaba, né? Você solta no mundo aí pra que as pessoas acompanhem. Acho que vai ser um desapego aos pouquinhos. Vou voltar a falar meu carioca, esqueci o isqueiro na esquina do escritório, preciso voltar, lembrar, falar sim. Eu não sei nem como é que vai ser pra acabar aqui, como é que vai ser meu dia a dia, quando acordar e não tiver que decorar texto, não tiver que vir pra cá. E eu sei que cada um vai pra sua jornada, vai pra outra se comitiva, mas eu acho que o laço ficou forte e a gente vai se manter aí, mesmo que não todo dia juntos, mas a gente vai manter uma amizade bem forte. Ah, rapião, mas não apaga as luzes ainda não. Essa última semana promete. Muita virada, muita virada. A quantidade de coisa que não vai acontecer e vai se resolver, eu acho que o público vai ficar bem feliz. Eu acho que vai ser muito emocionante. Atenção, cuidado com o bom. Tem os casórios todos, né? Eu, noiva, né? Me arrumei e um deslumbre meu vestido, assim. E o casório foi especial, né? Teve uma roda de viola da Fina Flor e com convidados especiais. Teve uma participação incrível, né? Com Sérgio Reis, com os Tibérios, né? Nessa roda de viola teve a figura, a presença da Giovanna Gould, né? Que fez a Zefa. Teve a Krika, que fez a Juma. E foi pra mim, foi lindo, assim. Acontece de um tudo. Então, eu prometo, quem tá assistindo Pantanal essa última semana vai ser choro de tristeza e de felicidade ao mesmo tempo. Vai ser uma catarse.